Moço, o que você tá de perna pra cima? Meu Deus, é uma moça, ela caiu. Olha só, tem um moço muito bonito aqui, é o Jô. Que pessoal bonito. Olá, Jô, tudo bom? Você pratica musculação? Sim, vovó, vou ficar parecendo com esse pessoal aqui bonito, corpo fino. Mas a gente tem que emagrecer bastante, meu Deus, eu tô muito quadrada. Tá bom, vamos mostrar de perto do moço. Tá bom. Bora lá, né? A gente tá aqui na frente de uma mansão. Será que nesta mansão? Será não, né? É uma mansão mal assombrada. E a gente já nem tá mais no Halloween, né? Mas beleza, vamos aqui porque a gente gosta de coisa assustadora. Olha só, nunca é falta de tempo pra gente tomar susto. Nunca é tarde pra tomar susto. Ai, se você tem desculpa. Poxa, eu não entrei. Entrei, entrei. Onde há uma pote de caveirinha? Ai, meu Deus. Tá trancada com um cadiado. Não, tipo, eu não sei. Meu Deus, vovó, como é o nome desse bicho? É um perioaz. Ah, vá, vamos nada pegar balão, nem vem. Tá, beleza. A gente tá numa sala. O que tem? Só tamporão. Olha só, essa moça aqui, ela tava no banheiro com diarreia. Ela tá gritando. Ah! E o Pennywise entrou aqui. Ele foi embora. E ficou por isso mesmo, né? Olha, ele tinha uma TV antiga. Vamos lá, acho que a gente tem que ir pra lá, pra aquela porta. Pera aí, deixa eu ver se essa aqui abre. Essa aqui não é a casa dele. Olha, ele tá escrito porão. E aqui eu não consigo entrar, não. Ah, foto. Oxi. Esse aqui não é o Bozo, não? O palhaço, gente? Não, pera aí. Gente, o pessoal não faz nem ideia aqui que é Bozo. É ele mesmo. Gente, tem um palhaço super antigo chamado Bozo, que passava no SBT. Ah, eu fiquei em primeira pessoa. Bozo é esse, né? O Bozo que vocês acham, não. Mas eu não consigo voltar. Mas esse palhaço aí é de um filme de terror, na verdade. Eu acho que é de um filme de terror muito antigo. Muito antigo. O que é isso? Ah, tá. Beleza. Gente, negócio de palhaço que eu fico um pouquinho de medo, né? E essas cores assim, vocês não tem medo não? Na agonia, esse monte de bolinha. Gente, comenta aqui embaixo. O que é que tem medo de palhaço? Eu tenho. Gente, se eu ver uma pessoa vestida de palhaço por aí, não dá bom, não. Eu não tenho. Pera aí, eu acabei de morrer. Eu tenho muito medo e agonia. Olha esse negócio aqui. Eu não tenho medo de passar assim, não. Eu sou uma pessoa muito corajosa. Não é reto isso aqui? Olha só, ele se mexe aleatoriamente. Pra cá. Não, pera aí. Não tem como. Olha só, você passa no primeiro e fica esperando. Esperando o que? Se ele volta pra frente, pra frente. Não, esperando o movimento. Eu consegui passar, você consegue também? Ai, ai, ele vim muito pra cá. Ai, 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 ai. E eu falei pra você que dava certo. Ah, sacou. Olha só, um monte de abroba. Mão de abroba, vovó. Gente, vocês gostam de abóbora? Vovó, como você chama abóbora na sua terra? Abóbora ou é? Não conheço outro nome? Vovó, é um gerimum. Ah, gerimum. Gente, a gente conhece abóbora por outro nome. É, mas também é abóbora. O que é isso? Eu achei que era um negócio de pular. É uma sombra? Olha só, eu tinha que pular na abóbora e não tô conseguindo. Gente, ela foi embora. Isso aqui é muito longe. Nossa, ela foi... Gente, ela foi embora e... Vovó, cadê? Foi você aqui, não? Não, claro que não. Meu Deus, eu tô com a menina. Vovó, achei que era você. Desculpa. Nossa senhora, se eu fosse depender da tua presença pra eu ficar vivo, eu tava ferrado. Vovó, tá ali ela, gente. Eu pensei que era você. Ah, tá, tá bom, tá bom, eu tô indo. Era uma menina aleatória. Nossa, você nem ligou, só foi embora. Ah! Olha só. Urra! Como assim, gente? Ela caiu e voltou. Olha só, uma pessoa brindosa, ué. Tá, beleza. Eu acho que vai aparecer alguma coisa aqui, né? Olha só, acho que a menina tá com medo, ela tá acompanhando a gente. Vem, filho. Ai, tá chovendo lá fora. Será que só... Não, peraí, peraí. Olha só, Letinha, quando a gente morre aqui, a gente vir no fantasma verde, olha. Ah, eu não quero descobrir, não. Vovó, você tá querendo me enganar pra eu morrer. Olha só, como eu não tenho muita sorte hoje, aconteceu aquela coisa que acontece sempre. Travou. Não, eu tô pulando. Ai, meu Deus. Um, dois, três, quatro, quatro, três. Eu achei a saída! Tá, e agora eu tô perdida. Eu vou te buscar aqui. Pronto, eu sei. Agora eu tô pulando. Vovó, pega o checkpoint aí, se você morrer, você volta ao normal. Eu vou pular. Perigo, spray quente. Olha só, Letinha, os balões aqui, ó. Não tem aí, não, Vovó. Não dá pra passar. Ui, sim, pra você, Vovó, olha. É aqui, Vovó. Ah, tá. Tá vendo? Estou passando, estou passando, estou passando. Estou passando. Eu não consigo morrer, olha só. Ah! Não, Vovó, você precisa. Eu vou voltar ao normal. Voltou? Eu caí num monte de espinho. Gente, não façam isso. Vai ser saudável, não. Pronto, eu tô passando. Voltei. Ah, olha só, estou indo muito bem. Gente, o negócio quebra. Tá pronto, gente, aqui. Você tá pulando, Vovó? Disque. Peraí, deixa eu enxergar esses negócios. Cadê a chave? Não tem um tiro. Pronto, morri. Agora vai dar certo. Ah, eu acho que é aqui dentro. Ah! Oxe, peraí. Oxe, gente. Você entenderam alguma coisa? O bicho sumiu? Olha só, ela vem nele. Por que ele fica tudo preto? Ficou tudo preto e ele sumiu. Calma, é pra entrar no bolão? É pra entrar. Ah, netinha, você nem viu, olha só. A gente voltou pro prado, é no começo. É só pra pegar a chave, Vovó. Tá, essas porradinhas aqui se mexem. Por que ele tem que ir? Eu peguei a minha já. Nossa, ela não vai embora. Não explica nada. Desculpa, Vovó. A Vovó, que se lasque. Vovó, é aí mesmo. Mas eu achei que você já tava indo, mulher. Pronto, eu já tô indo. Eu não tava vindo. A câmera tava longe, Vovó. Desculpinho. Pronto, eu tô indo. Agora eu vou na frente. Agora eu vou lhe pegar nessa bagagem. Oi, já falta a vovó. O que era que eu ia abrir a chave? O sofá está voando. Voando. Vai, hein. Será que tem algum monstro aqui dentro? Tem nada, só... Pode ver se tem aqui embaixo. Aqui. Ah, tá subindo a escada. A escadinha. Olha só, estou com você. Será que a gente vai indo pra uma torre? Pelo que parece, eu acho que sim. Mas tem uma casinha que a gente está. Oxe, do lado o castelo. Olha só. Não, mas era um castelo que a gente... Ah, eu fui embora. Pera. Não, o pai tem que parar. Você olha pra si? Cadê o negócio? Tinha um fogo saindo ali, meu Deus. Olha o checkpoint, 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 o checkpoint. Eu prefiro ir pulando pra garantir que eu não vou me encostar em nada. Gente, olha a terra. Não tem ninguém aqui com a lanterna. Pronto. É um elevadorzinho. Olha só, eu já vi isso daqui muitas vezes de filmes. Quando acontecer algo desse tipo, é que vai dar ruim. Gente, até agora eu não tenho nenhum susto. Não, acho que é porque a gente não está escutando as coisas, talvez. Será? Olha só o palhaço ali. Olha. Olha. Ai, olha os mentiros. Olha cá. Ai, meu Deus. Sai, bicho. Pra onde? Pra onde? Ai, vovó, eu não sei. Por que você não foi pro mesmo lado que eu? Não tem o mesmo lado que eu. Ah, não, pode abrir. Tá não. Ai, cadê? Não tem a chave. Será que aqui na luz ele som? Não, é pra cá. Eu acho que ela vai ter uma porta. Senhor do céu. Meu Deus, vovó. Eu vou comprar um pão. O que foi? Eu parei numa porta trancada. Ele está muito perto de mim. Não vai dar bom isso aqui. Eu também parei numa porta trancada. Eu preciso encontrar uma chave. Não, não vem pra cá não. Está tudo fechado. Ah, está aqui. O quê? É trancada. Aqui é trancada? É. Ah, tem que achar uma chave. Que chave? Olha só. O ativo tem que encontrar uma chave. O ativo tem que encontrar uma chave. O ativo tem que encontrar uma chave. Morri. Mas deu pra cá. Por que tem que ir, meu Deus? Meu Deus, não tem como, gente. Como que passa isso? Olha só. Eu estou indo pro mesmo lugar que você estava. Eu acho que tem outro canto lá. Aqui não está mandando encontrar chave nenhuma. Não, netinho, rapidinho. Tá, mas foi pra ir pra onde? Ah, olha só. Eu acho que eu achei. Achou o quê? Eu disse que é. Peraí. Não, não achei nada. É uma porta aberta? Eu acho que tem alguma porta que deve dar pra gente passar. Meu Deus do céu. Não. Não, não, gente. Não apareceu. Olha só. Não pode ir pro lado direito. A gente tem que ir pro lado esquerdo e procurar um canto certo. Tá, mas eu não fui pro direito. Só agora que eu saí pro direito. Vai ter que ir pro lado esquerdo. Ah, não tem canto certo. Não tem chave. Não tem nada. Olha só. Isso aqui é um labirinto. Então deve ter uma passagem. Tá, deve ter uma saída que não... Ai, meu Deus do céu. Onde que eu me enfiei? Gente, é um passo errado que isso dá. Ele fica muito perto. Olha só. Pelo menos tá dando pra gente ir por um pouco longe. Mas deixa eu procurar de mim. Eu acho que depois que a gente despista ele, tem que ir sim pra cá. Ah, será? Ah, netinho. Verdade. Olha só. Vê se é isso mesmo. Ah, eu achei um negócio. Achou? Ah! É só um emblema. Mas porcaria, isso não é chave, entendeu? Não é. Gente, eu não quero mais. Olha só, eu tô ficando com medo. Já me pegou muitas vezes. Ai, sério. Eu não quero mais. Isso aqui é muito complicado. Mas a gente precisa aprender alguma coisa. Pra que lado eu não fui, gente? Eu não fui pra cá. Pra cá? Pode ficar por aqui. Ai, não, não, não. Já era. Não dá. Olha só. Vamos tentar resolver esse negócio. Vovó, a gente tem que ir juntas cada uma pra um lado. Tá, eu tô empurrado direito. Ai, não tô gostando mais. Nossa, que difícil. Tá, gente. Achei! Vovó, por que você não me esperou? Olha só, foi sem querer. Pera aí. Você tá pronto, teve o caminho certo. Vai, vira esquerda. Vai. Vira esquerda. Esquerda. Pronto, só ir reto. Meu Deus, que fácil! Exatamente, olha só. Tá vendo? É fácil. Ah! Eu sou fácil sem aviso. Foi muito sem aviso. Meu Deus, gente. Ela só foi embora. Você conseguiu passar? Não, ainda não. Tô tentando. Ah, sim. Não consigo. É porque, tipo assim, eu tô indo com... Parando, né? Porque foi reto. Gente, o que que tá dando em mim? O que que é isso? Olha só, paciência. Você tá tentando passar no negócio correndo? O que que eu fiz? É. Ah, eu tô melhor que você. Chupa. Nossa, vovó. Eu vou tirar onde com a sua cara. Que linguagem é essa? Eu vou tirar onde com a sua face. Ah, coitada. Passei. Oh, oh, oh. Passou. Vem logo. Agora eu quero chegar lá. Ah! Oxe, peraí. Como assim? Peguei você? Eu nem fiz nada. Oxe, o que que a gente fez, gente? Eu só fico parado. Não pode entrar aqui. Eu acho que não pode entrar aqui. Eu acho que não pode entrar aqui. Hum? Peraí, peraí. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Peguei você. A gente tem que ir pra onde, meu tio? Peraí. Ele pode ouvir você na madeira. Ah! Não pode pisar no chão. Sério? Sério, ele te escuta. Vai pro cima da mesa, olha só. Nossa, não li esse troço. A netinha tá escrito em vermelho. Bem aqui. Inglês! Eu não sei. Inglês. Peraí. É, wait door. Qual a porta? Ah! Não é essa aí. Ah! Gente, vocês não estão tomando susto comigo. Agora estão. Estão? Eu vou na azul. Vamos na azul aqui, ó. Não é. Não é. É a última. Você foi na primeira? Foi. Acabei de ir. Eu acabei de morrer na primeira. Ó, vizinho. Tá, então é a última. Mas se eu for porta diferente, está ferrada. Ah, é a última. Olha, uma banheira. Descarga. Por que, meu Deus? Sempre a gente desce pela privada. Ah, não. Gente. Ó, espera aí. Olha só, olha só. Isso aqui bugou. Por que, vovó? Porque eu era por ter passado. Eu passei no final da fumaça e não pegou. Não pegou. Eu só estava pulando. Eu nem estava esperando no fumaça. Onde é que a gente está? Gente, será que está perto do final? Mas tomara que eu fico cansado. Porque eu tenho muita consciência. Ah, não. Porcaria. Ih, o que é isso aqui? Uma piscina? Cadê a vovó? Cadê a vovó? Você passou? Passei, mas estou te esperando. Olha só, por conta da câmera eu não passei. Ô, peraí, meu Deus. De novo, vovó? Eu não estou acreditando nisso. Gente, vamos ficar esperando ela aqui. O que vocês acham? Ela está vindo ali, galera. Eu passei essa quietadinha. Olha só, eu sou terceira idade. Você tem que passear escutando a voz de vocês. Ela é só uma coitada. Ei, peraí, eu não sou coitada. Eu sou ciã. Eu não sou ciã. Idosa. Tá, isso não dá para dizer que eu não sou. Nossa, vovó, vem logo que a boia vai ver. Olha aí, olha só, olha só. Ah, não, vovó. Ah, peraí, eu cheguei com isso. Não, qual é? Você estava no final. Eu peguei essa de boias. Ei, tem que pegar a boia agora. Tá aí, eu vou para onde que eu vou. Oxi, não dá. Oxi. Ah! Eu acho que você pegou a boia. Ah, não, 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 não. Nem cheguei. Eu estou aqui, hein. Olha só, eu estou aqui. Inacreditável. Peguei a boia. Inacreditável. Gente, eu não acreditei. Isso vai dar certo. Vovó, vai acompanhar o outro que saiu na frente e pegou a minha, boia. Minha, minha, comprou a ova. Eu não fiz nada. Eu já morri. Todo mundo morreu? Não, estou viva aqui. Não, vovó, não falou uma coisa dessa quando eu peguei a checairinha. Eu estou muito bem viva. Gente, isso foi injusto. Eu nem fiz nada. Eu caí da boia. Eu falei para você. Você caiu de quê? Da boia. Ah, tá bom. Boia. Quê? Nada, não. Não entendi a piada. Eu não fiz nada. Cuidado. Eu acho que entendi as coisas erradas. Totalmente. Ah, não, gente. Eu só caí. Eu caí de novo. Ai, ai, ai. Agora. Ai, meu Deus. Olha só, você tem que se enxogar. Ah! E aí? Você tem que se enxogar para o bolso. Olha só, está esperando aqui. Pronto, vamos embora. Menina, acreditável. Peguimos. Ufa, hein? Olha só, até que não está tão cansativo, não. Está divertido, gente. Está sim. Está não. Você que é frouxa. Eu não sou frouxa. Ai, sim. Você é frouxa, sim. Você caiu muito rápido. Eu bati a cabeça aqui. É claro, olha só. Ai, gente, está escuro, né? Olha só, eu não gosto disso. Não deu nenhuma lanterna para isso. Como é que esse negócio vai ser justo, meu povo? O quê? Eu vou pedir uma votação e demitir, povo. Está errado. O quê? O que eu tenho que... Ah, tá. Entendi. E vai, abre. Pronto. Passou? Passei. Olha, saímos do quarto. O que quarto? Balança, balança. Pede, acelerou. Cadê, meu Deus? Eu pensei que eu tinha caído. Pronto, estou indo. Olha, vovó, tem pegadas aqui, hein? Olha, netinha. A gente voltou para casa de novo, olha só. O sofá está rodando ali. Só estou. Tem que pegar alguma coisa aqui. Ah, não. Lá vem. Oh, meu Deus. Mano. Vovó. Não tem que pegar o anel, não, mulher. Vem para cá. Ah, tá doido, doido, doido. Perdão. Ó, vem uma bola. A gente tem que só correr mesmo. Tá, vou esperar ela descer de novo, né? Dá para vir duas, dois de uma vez, hein? Dá? Dá. Aproveita. Tô, 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 tô. Vem, vem, vem para a segunda que dá tempo. Oxe, por que eu não fui? Ah, se eu fui para te ajudar, ó. Muito obrigado. Eu considero só a responsabilidade. Vambora. Para cá? Para cá. Pronto, chegamos. Chegamos. Ah, checkpoint. Aqui. Gente, qual é a frase preferida de vocês? A minha checkpoint. Quando eu vejo o nome, checkpoint. Que isso, vovó? Você me deu alegria. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Gente, não tem final. Eita. Socorre. Corre. Meu Deus do céu. Ai, não, gente. O final está bem ali. Vai, vai, mulher. Vai, mulher. Vai, mulher. Vai, mulher. Vai, mulher. Vai, mulher. Vai, vai, vai. Vovó, você chegou? Eu cheguei. Estou aqui no cima do muro. Meu Deus do céu, vai dar. Vai reto, vai reto. Ai, eu vou tão perto. Olha só, eu vou te oferecer uma mensada extra. Eu nem posso pular, meu Deus, se eu pular. Eu acho que ele me pega. Olha só, pula do lado de lixo. Vai. Vai. Ai, ai, ai. Consegui. Foi? Foi, que bom. Vencemos. Nossa, gente, foi uma luta, hein? Eu estou tomando água. Aguenta um pouquinho. Ai, ai, gente. Tomar um banho para refrescar. E é isso. Nossa, foi difícil. Foi difícil, vovó? Eu também não estou acreditando, gente. A gente acabou de pular, torrido. Então é isso, gente. Deixa o like e comenta no nosso vídeo. A gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.